Diga aí galera, tudo beleza? Tudo Serginho aqui é João Paulo trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma nova estratégia para vocês que estão jogando aí no site da Blaze Estão fazendo suas apostas, hoje eu estou trazendo aqui um novo modelo aí para você estar aplicando aí Nesse jogo aí para você estar faturando Eu vou estar trazendo uma nova estratégia aí para vocês aplicar aí e ter um bom resultado aí no site da Blaze Acompanhe o vídeo aí para vocês fazerem passo a passo aí exatamente como eu disse Galera, para vocês que não é inscrito já sabe, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações Deixe aí seu like, deixe seu comentário aí embaixo na descrição E vou estar deixando aqui na descrição do vídeo aí também o link aí para vocês entrar no site da Blaze Fazer seus cadastros para vocês que ainda não fizeram e quer entrar na plataforma para conhecer Vou deixar um link aí, esse link você vai fazer seu cadastro e usar esse link Você vai estar aí ganhando 100% daquilo que você depositar Se você depositar aí galera 40 reais você vai estar ganhando mais 40 reais de bônus E ganhando também 100 rodadas grátis aí no modo Crash 10 rodadas por dia Então você usa esse link que eu vou deixar aqui na descrição para você estar aí ganhando essa rodada grátis E estar ganhando aí ao depositar o valor que você depositar Você vai estar ganhando em bônus também Até 2.500 reais Viu galera? E acompanha esse vídeo aí Aí galera, já peguei meu celular A tela está aparecendo aí do lado para vocês acompanharem Galera, eu já fiz um vídeo deixando aí uma estratégia que eu estava utilizando Quero você botar um valor e não deixar passar aí do de 1 em 35 e 1 em 40 Ele, quando a rodada está boa, ele crasha acima de 2 e ele fica verdinho Tudo aquilo abaixo de 2 ele fica preto, entendeu? Porque 2 ele dobra o valor, entendeu? Você quebra a banca, dobra o valor Quando ele crasha a menos de 2, ele aí fica preto A rodada não foi boa, entendeu? Aí eu passei uma estratégia para vocês aí no vídeo anterior E você está usando aí, colocando o seu valor E tirando aí com 1 em 40, 1 em 35 Por exemplo, se você botasse 10 reais Você tirasse com 1 em 40, você tirava 4 reais de lucro É galera, essa estratégia é boa Para quem você tem pouco dinheiro Você está aí utilizando essa estratégia Mas para você Que quer aventurar um valor a mais E quer faturar legal na Blaze Eu vou estar passando uma estratégia aqui Mas para essa estratégia dar certo Você tem que ter aí Uma quantia boa Na sua conta Por quê? Porque essa estratégia é assim Você vai aplicar aqui É um valor Por exemplo, você aplica 1 real Espera E você só vai retirar Depois que crashar os dois Por exemplo Você botou 1 real E aí galera, aquele real Está aqui, né? Rodando para você estar contando O que é que acontece? Não crashou 2 Você crashou abaixo de 2 Você perdeu Aí você vai dobrar o valor Você vai estar dobrando o valor Para você estar aí Tendo um resultado Se na próxima rodada você ganhar Como você dobrou o valor Você vai estar faturando Ganhando A rodada que você acabou de começar E a anterior que você perdeu Entendeu? Aí você vai recuperar aquela Aquela rodada anterior que você tinha perdido Mas aí Se você dobrou De 1 real foi para 2 Se você perder de novo Você vai dobrar Já vai para 4 E assim até você ganhar Praticamente ele consegue Crashar até 10 vezes E assim Abaixo de 2 Entendeu? Até uns 10, 12 vezes Abaixo de 2 Então você vai ter que estar Com um saldo Na sua conta aqui Suficiente Para você ter 10 ou 12 tentativas Em sequência Você dobrando E perdendo Então você Foi com 1 Perdeu Você dobrou Foi para 2 Perdeu Você dobrou Foi para 4 Perdeu Você dobrou Foi para 8 Perdeu Você dobrou Foi para 16 Você perdeu Você dobrou Foi para 32 Você perdeu Você dobrou Em 64 Se você perder Você dobrou Em novo Aí já vai para 128 Então você vai ter que ter Esse valor aí Porque Você vai dobrando Você está perdendo Mas você está dobrando Na hora que Passar de 2 Você vai recuperar Todas as rodadas Perdidas E ainda vai ter Um pequeno lucro Entendeu galera? Essa vai ser a estratégia De hoje Eu não estou com um pouco Saldo aqui Só estou com 10 centavos Então eu vou deixar Aqui para você Vou mostrar a vocês Aqui como é Que funciona Vamos ver Eu estou com 10 centavos Eu vou começar com 1 centavo Para Vocês verem Se eu perder 1 centavo Eu vou dobrar Para 2 centavos E aí eu vou ver Se dá Antes de terminar Esses 10 centavos Se dá para eu dobrar Para vocês Entenderem O que eu estou falando Se caso Não der A rodada que não der Eu faturar Em cima desses 10 centavos Mas você vai estar Entendendo Como eu estou falando Aqui Essa rodada De você dobrar Porque quando você dobra Você tem a oportunidade De estar aí Ganhando A rodada As anteriores Que você perdeu Entendeu Se você joga aqui Normal Jogou 2 reais Você perdeu Aí você bota mais 2 reais Você perdeu Você bota mais 2 reais Aí na 4ª vez Que você botar Os 2 reais Você ganha Você só vai ganhar O dobro de 2 reais Você vai ganhar Mais 2 reais Então Você já tinha perdido Os 6 reais E aqueles 6 reais Não vai voltar Mas se fosse Dobrando Em uma só Que você ganhou Você vai recuperar Todas as outras 3, 4, 5 Que você tinha perdido Atrás Então vou estar aqui Fazendo aqui Uma aposta Aqui pra vocês Verem Sabendo galera Que isso aqui É um site De aposta Então Ele Vai estar aí Sempre querendo Que você Perca Então você tem Que botar uma meta Por exemplo Você vai botar uma meta De fazer Ah Eu quero fazer 50 reais por dia Você fez a sua meta Fez seus 50 reais E não tá fora Volta no outro dia Entendeu Não fique abafado De querer Ganhar assim Em seguida Porque você não vai Aí ó Vou começar essa aqui Com um centavo Provavelmente Aqui talvez perca Porque o cachorro Acima de dois e pouco Tem que ver aqui Se funciona Pra vocês Estar acompanhando Aí perdido Tá vendo Vou dobrar de novo Aqui ó Apertei Deu um Sinal aqui ó De dois vezes E aí já dobrou Tá vendo Foi pra dois Vixe Eu tava conversando Aqui galera Não Deu tempo De entrar na rodada Mas foi até bom Que eu tinha perdido Mas eu vou nessa aqui Agora pra vocês verem Aí perdeu de novo Tá vendo Não foi de novo Foi Deixa eu botar aqui Agora Olha nessa vai Não Perdi Tá vendo Vou dobrar de novo Vou dobrar de novo Ó Se passar de dois Aqui galera Eu Não sei se vai dar Pra dobrar Porque eu não tenho mais Oficiante pra dobrar Só vai dar pra jogar O mesmo tanto Se eu tivesse aqui Se eu tivesse aqui Pra dobrar Eu ia pra seis centavos Aí quando eu Batesse aqui Eu ia recuperar Todas as O valor Que eu já tinha perdido Entendeu Se eu tivesse aqui Se eu passar de dois Aqui Pronto Aí Tá vendo galera Eu tirei com dois E dezesseis Né Como Não esteve Para dobrar Pra ir pra seis Se você Dobra Que vai pra seis Agora eu ia ter Tá tirado Doze Eu tava com dois centavos Eu ia ter tirado Que eu perdi Ainda ia ter Ganhado dois centavos Como eu não tive Pra dobrar Pra seis Joguei em três Então A aposta Só ficou De três Então dobrou O valor Que eu joguei Entendeu Essa É aí Uma estratégia De você Tá ganhando Porque Essa estratégia Você pode perder Cinco Seis vezes Em seguida Mas na hora Que passar de dois Que você Tirar Você vai tá Ganhando Todas as outras Apostas Que você Fez Anterior Que você Perdeu Essa é uma Estratégia Boa aí Pra você Estar aplicando Você aplica Essa estratégia Deixe no comentário Que você Aplicou Qual foi O seu Resultado Se deu Bem Pra você Se você Tá com pouco Dinheiro Não quer Arriscar Se usa A estratégia Do vídeo Anterior Entendeu Pra você Fazer uma Pontazinha Quando você Tiver Com Dinheirinho Legal Você Pode Usar Essa estratégia Que Essa estratégia Aqui Você Tem que Tá com saldo Bom Na Conta Pra você Tá Mais ou menos Aí Vamos Se você Tem Uns 120 Reais Pra você Tá Dobrando Depende Do valor Que você Vai jogar De 10 5 2 Se for Jogar De 2 Reais 1 De boa Deva Até Pra ser Menos Porque Você Vai Ter Que Ter Suficiente Para Você Tá Dobrando Até 10 12 Vezes Se For Possível Até Você Bater A Meta De Passar De 2 Pra Você Recomparar Todas 10 12 Rodadas Atrás Que Você Perdeu Se Você Continuar Dobrando Você Pode Perder 15 Rodadas Em Seguida Na Hora Que Passar Você Vai Recomparar Todas As 15 Ainda Vai Ganhar Um Dinheirinho Em Cima Da Perca Que Você Teve Entendeu Aí Galera Essa Foi A Dica De Hoje Se Você Gostou Deixe Se Like Compartilhe Esse Vídeo Deixe No Comentário O Que Você Achou E Se Você Faturou Usando Essa Estratégia Essa Foi A Dica De Hoje Fui E Até A Próxima À I Í P Obrigado.